Bom rapaziada, finalmente estamos em um começo de uma série nova E eu estou falando de um guerra, eu acho que é por isso que eu tô aqui cheio de flecha E meu Deus do céu, alguém abriu expansão de domínio Nossa galera Tá, vocês já receberam um spoiler Sim, essa nova série é uma série de Jujutsu Kaisen E eu tô meio perdido, até porque eu não entendo nada nesse mod Mas eu já comecei com alguns itens básicos E é, finge que nada aconteceu Esses itens básicos consistem Nessa roupinha aqui E também nesse livrinho que vai decidir qual vai ser minha energia amaldiçoada E no caso, tem várias energias Mas ó, se eu apertar o botão, eu não consigo pegar Ou seja, eu só consigo pegar a Randall Então vamos ver nossa sorte Oh, Light Strike Cara, eu não sei qual é minha energia amaldiçoada não Ó, mas eu tenho aqui alguns ataques bem... Uh... Eu tenho uns ataques aqui bem doido galera Mas esse daqui nem é a parte mais importante, rapaziada Até porque aqui no spawn tem o Sukuna aqui Bom, por algum motivo bugou Ah, foi? E aí meu amigo, eu acho que ele tá meio bugado aqui embaixo, né? Eu só acho que os NPCs que estavam por aqui enterrou ele aqui Nossa, você quer me ajudar aqui a abrir ele? A gente... Eita, eu não ia ter que abrir ele Vai demorar muito tempo, cara Mas será que dá? É, dá, né? Só no tempo careta, mas é o jeito, cara Opa, quem tá aqui? Foi, boa É... Cadê? Bom, eu não sei Eu ouvi uma voz, mas é o Xim Não, não fui Eu decidi e eu também ouvi Nossa Eu vou ver o que esse Sukuna vende aqui Calma aí, rápido Eu também vou ver Eu tô curioso com isso Ele vende roupas Ele vende roupa? Ele vende roupa, cara Nossa, é verdade É isso que eu ia falar Ele vende roupa que... Nossa senhora É, rapaziada Aquele Sukuna ali vende roupas Mas não é ele que eu quero mostrar O que eu quero mostrar pra vocês É nada mais, nada menos Kugoujo Até porque falando Kugoujo Você pega uma missão E nessa missão Você pode ganhar outro livrinho pra roletar, tá ligado? E vindo aqui, ó No nosso livrinho Tem missão Jujutsu Eu tenho que derrotar um Kumiya Jutsu Aí desse jeito eu completo a missão do Kugoujo E ganho mais um livrinho Pra tentar roletar mais uma vez Eu não entendo muito desse mod Então essa daqui vai ser uma aventura um pouco difícil Mas uma coisa que eu sei É que você fica mais forte derrotando personagens Tipo esses personagens que estão aqui Então talvez Se eu derrotar esse bicho Meu Deus, acho que não dá pra derrotar, galera Nossa, é muito forte os bichos Ó, sei que o X muda o ataque E depois eu tenho que soltar o R pra soltar o ataque Vamos tentar derrotar esses bichos aqui Que estão lutando entre si Que aí talvez Nossa Eu posso tentar ganhar nível, boa Beleza Tá, tô soltando ataque, galera Tô soltando ataque Ai, vai, 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 vai Toma, toma Nossa, eu tô dando muito dano Beleza Ele tem que ser derrotado, galera Ele tem que ser derrotado Se eu conseguir derrotar o meu primeiro Nossa, foi derrotado Mas acho que eu não peguei a conquista, cara Ah, mano Que tristeza, velho Cara, vai ser muito difícil sobreviver aqui nesse mundo de juros Que isso? O panda tá aqui Será que ele vai fazer alguma coisa? Não, ele não faz nada Ó, aqui tem uma energia amaldiçoada Ela é fraca, eu acho Talvez eu possa tentar derrotar ela Nossa, ela não é fraca não, galera E quando você fica com sangramento Você fica muito lento Isso é muito ruim, cara Tá, mas eu tenho que conseguir derrotar alguma energia amaldiçoada Eu vou tentar passar longe desse cara aqui Pra ele não vir pra cima de mim Boa, deu certo E agora vamos atrás de caçar Algumas energias amaldiçoadas que seja fraco Tipo, talvez essa daqui seja Vamos ver Ah, tô conseguindo bater, galera Vamos lá Toma Uou Derrotei Consegui derrotar o meu primeiro bicho Mas eu acho que eu ainda não tô ficando mais forte Nossa, galera Que que é isso que tá acontecendo aqui na frente? Meu Deus do céu Tem alguém lutando aqui Ah, é o Tereba Tem o Sukuna Ah, não É o Itadori Calma aí, Tereba Aí, Tereba Eu serei ser herói Que isso? Eu não sei Maldições Nossa senhora Elas é muito forte, cara Ah, não É, galera Eu perdi pra maldição E não sei nada que tá acontecendo Eu descobri uma forma Onde eu posso tá farmando A primeira coisa que eu tenho que tá fazendo É ir pra longe aqui do spawn E vocês vão entender o porquê Porque indo pra longe do spawn Vai ter menos pessoas Ou seja Menos mob pra eu tá enfrentando Então eu posso vir aqui pro cantinho E tá enfrentando esses mob que tão aqui E talvez ganhando um pouquinho mais de Nossa De XP É, e não tá dando certo não, galera Meu Deus, é muito difícil sobreviver no mundo de jutsu, cara Nossa, olha isso, galera Tem um monte de Nossa, maldição aqui Boa Mas como eu falei, galera Talvez aqui no canto do mapa Tenha menos mob E tendo menos mob Eu acho que é mais fácil Pra eu tá upando Sobrevivendo e etc E eu tenho que descobrir de alguma forma Que eu posso ficar mais forte Até porque eu não tô entendendo nada aqui desse mundo Mas olha isso, ó Essas energias amaldiçoadas são fracas Talvez eu consiga tá enfrentando elas Nossa senhora Boa Consegui 5 frames Agora só tem que tá achando mais maldições E eu quero fazer minha primeira luta hoje, galera Sim, uma coisa que eu quero fazer é lutar contra alguém Só pra tá testando Mas eu tenho que saber como eu tô ficando mais forte ou não Ainda não sei uma forma Mas eu vou derrotar esses bichos Beleza Sai de perto de mim Toma Derrotei Boa Eu vou ver se eu encontro alguém pra trocar uma ideia sobre isso, galera Até porque eu tô muito confuso as coisas E tá tendo muitas batalhas nesse mundo Meu Deus do céu Tem até um gojou aqui É melhor eu ir embora Ô, ô, parceiro Ô, parceiro Parada aí, parada aí Mano, eu quero te fazer uma pergunta Pode falar Você descobriu alguma coisa, mano Pra tá, tipo, conseguindo... Sabe? Eu descobri um monte de coisa, mano Mas pra você eu não vou falar nada É que eu quero saber só como eu vejo se eu tô evoluindo ou não, mano Dá a SK, mano Tá vendo como você é? Só pra ficar ligeiro, ó Rapaziada, que cara pilando Eu vou acertar, mano É, eu tentei Ô, vem cá, você tentou me acertar? Tentei O que você tá fazendo? Ô, sai daqui, seu pilantra Eu tô te matando Ô, por quê? Toma aí Nossa Ô, você tá querendo lutar só porque eu não sei jogar isso daqui, né, ô miserável Ah, era só pra você ficar ligeiro, tio Toma Sai daqui, sai daqui Sai de perto de mim Sai de perto de mim Você acha que esse foguinho fraco vai fazer alguma coisa? É, galera O foguinho fraco não ia fazer nada Mas aquelas energias amaldiçoadas fez Bom, galera Pelo que eu tô vendo Várias pessoas já estão sabendo Formas de ficar mais forte Mas eu acho que eu tô vacilando Até porque aqui no Sukuna Eu acho que tem armas Não, não tem armas, galera Se tivesse armas Eu quero ver uma forma de eu conseguir arma, galera Mas eu também não tô entendendo muito bem como eu evoluo Eu tenho que saber alguma coisa pra ver minha evolução, tá ligado? Tipo, os estágios e etc Nossa, mas eu vou até roubar isso aqui do Shin Nossa, olha como... Ah, é crazy Eu falei que eu tô te ajudando aqui, mano É pra derrotar esse bicho só Ah, tem G aqui Eu não vou te atacar Ô, Shin, eu quero te fazer uma pergunta Você já descobriu uma forma que você consegue ver? Meu Deus do céu Se tá upando ou não? Ah, sim Mentaliza a ESC e vai lá em seus progressos Cara, eu acho que o Belotei progresso Ah, Advances, né? Isso, Advances É por causa da sua experiência Nossa, aí deve ter várias missões Nossa Não, mas pode crer Valeu aí pela Joroshin Bom, rapaziada Pelo que eu entendi Apertando o ESC E vendo aqui em Advances Eu consigo ver o quanto eu tô evoluindo, ó Curse Gojo Techniques Select Techniques E etc E olha isso Eu tô liberando cada vez mais coisas A única coisa que eu tenho que saber É de qual personagem eu tô esse ataque Porque isso daqui é uma parada que eu não sei Eu não sei de qual personagem é esse daqui Mas eu tenho uns ataques que eu não sei se são tão interessantes Bom, eu não tô entendendo Mas eu acho que eu vou entender fazendo uma batalha E eu acho que já tem uma pessoa perfeita Ô, seu otário Mano, por que você me chamou de otário, cara? Você quer ser meu guio, né, cara? É, eu quero, mano Eu quero fazer uma batalha contigo Uma batalha? Ah, mano Eu vim aqui com outros propósitos, né? Mas tudo bem Não, pode falar, pode falar Qual é o seu propósito? É que, tipo assim Eu fiquei sabendo que você ganhou a última guerra, certo? É, correto Com um tal de... É, claro que você ficou sabendo, né? Cala a mão, cala a mão, cala a mão Ó, deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar, ó Bom É um tal de time novo Novo time Não sei, alguma coisa assim, não é? É o time nova, mano É, isso aí, isso aí É, que tal a gente, sabe Fazer um esqueminha aqui de novo Fazer uma dupla? É Mano, pode ser uma boa Só que, tipo assim Eu não tô entendendo muito bem como usa as técnicas Você aprendeu? Aprendi, aprendi É que, tipo assim, ó Se eu aperto, ó Vou dar exemplo Se eu aperto o X, aparece ataque É, ataque com outras coisas e etc É, porque, tipo assim O meu tá nas teclas padrão, tá ligado? Tipo assim Se eu clico R Vai mudar a minha skill Mas se eu clico o Z, por exemplo Eu vou usar, tá ligado? E continua assim, ó E o X? O X, o meu não faz nada, mano Ele muda também, parece Ah, eu entendi Vamos fazer um ataque? Vamos fazer uma batalha? Eu acho que eu tô entendendo Cara, na mão eu sou muito mais forte que você Eu acho Não, é só pra eu tentar aprender os nossos poderes Pode ir? É, meu poder é de porrada Mas bora, né? Demorou Ah, pode crer, então Calma aí que eu só tô derrotando esses bichos Bora, quando você falar, então eu vou lutar E aí, Usky? Quer ver essa luta aqui, nervosa, mano? Eu quero, eu quero Você quer entrar no meio da luta nervosa, mano? Acho que não, tô meio fraco ainda Ai, meu Deus Bora lá, Crisão Vai, quando você falar, já Beleza, 3, 2, 1 e... Bora, cara Demorou? Ai, nossa Toma, toma Que isso? O meu tapa é forte, né, cara? O meu tapa é forte, né? Toma, e o meu? Nossa, seu tapa é muito forte Eu sei que o meu tapa é forte Que isso? O tapa do cara é muito forte, galera Como assim, mano? Tá, tem duas coisas que eu posso estar fazendo, galera A primeira delas É ver se vale a pena ou não fazer uma dupla ou uma parceria com o Gabs Bom, ele é um amigo meu de muito tempo E a gente vive gravando junto Então talvez seja boa essa parceria E a segunda é que eu tenho que aprender Realmente a jogar esse mod Até porque eu não tô entendendo nada E eu não sei nem qual personagem eu sou E, rapaziada, aqui na frente tem o Juzo Kiyomiya Se eu derrotar esse bicho Ai, sai de perto de mim Eu completo a missão do Gojo, tá? Vou tentar derrotar ele Meu Deus, eu só não posso ficar errando ataque assim Sai, tá? Ele é bem forte Sai de perto Ah, que ódio Bom, mas eu sei onde ele tá Eu vou atrás dele, galera Eu acho que esse meu poder é muito ruim, mano Eu não sei usar É uma ou outra Mas eu vou derrotar aquele bicho Eu tenho certeza Mas, beleza Ele tá aqui na frente Ativei aqui Meu Deus Toma Nossa, esse bicho é muito forte Toma Nossa senhora, galera Olha isso Meu Deus do céu Eu não aguento esse lag Tá, galera Tô entrando agora no servidor Espero que ele... Ufa, não foi atacado Beleza Nossa senhora Mas ele é forte Ele não tá tomando dano, parece Tá tomando dano sim Vamos Eu tenho que derrotar ele Vai Nossa, eu vou fugir um pouco Vou fugir um pouco só pra regenerar Ele é muito forte, esse bicho, cara Mas ainda vou derrotar ele Minha missão de hoje é derrotar esse bicho O problema é esse lag do servidor, rapaziada Isso tá me dificultando muito lutar contra aquele bicho Tá, tentar atacar ele Nossa, ele me mandou pra longe Mas eu acho que eu derrotei ele Porque mostrou ali no chat Não, e agora eu tenho certeza Que eu completei a missão do Gojo Então é só vir aqui com ele e completar A recompensa dessa missão É nada mais, nada menos Do que isso daqui Que me dá a opção de eu usar mais um handle Até porque eu não consigo escolher na mão Mas aí surge uma pergunta Será que eu já troco de energia amaldiçoada? Ou continuo com essa? E será que eu faço time com o Gabi Low ou não? Vocês que eu vou decidir Então comenta aí Que minha próxima ação vai ser vocês que eu vou escolher E aí Obrigado.